A música para piano é fascinante. Não tem quem não se envolva com as inúmeras possibilidades que este instrumento musical apresenta e com sua sonoridade única. Este programa abordará três obras pianísticas que têm em comum a nacionalidade dos compositores. Todos nasceram na Alemanha. Johann Sebastian Bach representa a Alemanha tradicionalmente luterana. Paul Dissot viria a ser o mais influente compositor e professor de composição da extinta Alemanha oriental. E Bruno Kiefer viveu quase toda a vida no Brasil, após vir com a família que fugia do nazismo aos 11 anos de idade. O pianista que irá executar as três obras musicais é Paulo Bergman. Bergman é professor de instrumento de teclado na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, formado no curso de bacharelado em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na classe da professora Mali Weizenblum, onde também estudou sob a orientação da professora Cristina Caparelli Gerlin. Participou de masterclasses ministradas por Jeffrey Jacob, Charles Rosen, David Weiten, Fernando Lairis, Victor Rosenbaum, Homero de Magalhães e Ara Bernetti, entre outros. Como bolsista da Vitai, participou do Seminário de Música de Câmara de Bariloche, coordenado por Nicolás Chiumachenko, como membro do Musitril, único grupo brasileiro selecionado para o evento. Com este mesmo grupo, participou de recitais na Argentina, Santa Catarina, Minas Gerais e por todo o estado do Rio Grande do Sul. Como camerista, tem desenvolvido intensa atividade, tendo apresentado-se recitais com Félix Hengli, flauta suíça, Michael Titt, flauta noruega, Tadeu Coelho, flauta Brasil, Fred Mills, trompete Canadá, Brett Schuster, trombone Estados Unidos, entre outros. Tem colaborado em concertos com Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, OSPA, Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, Orquestra de Câmara da Ubra, Orquestra de Câmara da Fundarte, Montenegro, Orquestra da Unicinos e Orquestra de Câmara da Universidade de Castilha do Sul, Ux. A primeira parte do programa é dedicada a um compositor alemão que viveu a maior parte de sua vida no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Estamos falando de Bruno Kiefer. Kiefer nasceu na Alemanha, na cidade de Baden-Baden, em 1923, e morreu no Brasil, na cidade de Porto Alegre, em 1987, aos 64 anos. Compositor e musicólogo radicado em Porto Alegre, em 1935, estudou com Enio de Freitas e Castro e aperfeiçoou-se com Cole Reuter. É autor de livros didáticos e de uma história da música brasileira visitada por muitos estudantes de música. Escreveu música de câmara de qualidade, canções e peças orquestrais, numa linguagem musical elaborada, incluindo também o serialismo. No segmento, iremos ouvir uma obra de Bruno Kiefer, executada pelo pianista Paulo Bergman. Vamos a seis pequenos quadros. Música 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 O compositor e organista Música 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 foram adotados como modelos pela geração de músicos que o sucedeu. Entre suas peças mais conhecidas e importantes estão os concertos de Brandemburgo, o Cravo Bem Temperado, as sonatas e partitas para violino solo, a Missa em Si Menor, a Tocata e Fuga em Ré Menor, a Paixão Segundo São Mateus, a Arte da Fuga, várias de suas cantatas, entre outras. A partir de 31 de maio de 1723 e até a sua morte, Bach direcionou seus trabalhos para a Igreja Luterana de São Tomás, em Leipzig. Juntamente com seu contemporâneo Handel, Bach foi o último grande representante da Era Barroca, numa época que já rejeitava essa estética em favor de um novo estilo, o do iluminismo. No segmento, iremos ouvir uma obra de Bach, executada pelo pianista Paulo Bergman, que traz esse estilo fugal consagrado ao longo da história da música eurocêntrica e que pulverizou-se em todos os países do mundo. Vamos ao prelúdio e fuga 13ª em Fá Sustenido Maior, BWV 858. Música 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 O compositor alemão Paul Dissot nasceu em Hamburgo em 1894 e faleceu em Berlim em 1979, aos 85 anos. Este compositor começou a ganhar fama aos 20 anos de idade. No entanto, suas obras mais conceituadas são fruto de uma estadia em Paris entre os anos de 1933 e 1939. Quando tornou-se politicamente engajado, estudou o serialismo com o Leibovitz. Também seu encontro com Brecht, em 1942, foi um marco na sua obra composicional. Estas trocas de experiências fez de Dissot um dos principais compositores da República Democrática da Alemanha. Produziu música coral, música incidental, música de câmara e canções. Uma de suas obras mais importantes foi a ópera Einstein, em 1973, onde utilizou uma sequência de estilos, incluindo citações de Bach até chiados eletrônicos. A obra que ouviremos é uma menção a Pablo Picasso, mais especificamente a obra Guernica. Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937, por ocasião da Exposição Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da República Espanhola, medindo 3,5 m por 7,82 m, esta tela pintada a óleo é normalmente tratada como representativa do bombardeio sofrido pela cidade espanhola de Guernica, ocorrido em 26 de abril de 1937 por aviões alemães, apoiando o ditador Francisco Franco. Atualmente está exposta no Centro Nacional de Arte, Rainha Sofia, em Madrid, Espanha. Esta obra universal traz em si um impacto provocado por todo e qualquer confronto bélico, não só o vivenciado pelos habitantes de Guernica, destruída pelo intenso bombardeio da força aérea alemã, já sob controle do nazista Adolf Hitler, aliado de Franco. Diretamente atingido pela visão desta violência sem igual, Picasso leva um mês e alguns poucos dias a mais para produzir sua obra-prima, que é concebida depois de não menos que 45 estudos anteriores. Picasso concebeu sua obra em preto e branco, com alguns traços amarelados, traduzindo assim os intensos sentimentos que o abalaram na destruição de Guernica e sua rejeição à tamanha violência. Constituída em estilo cubista, o pintor nela reproduz o povo, os animais e as construções atingidas pelo bombardeio. A própria recorrência ao recurso conhecido como colagem, evidencia as intenções emocionais do artista. Ele não cola simplesmente as imagens na tela, mas as pinta, simulando o ato da colagem. Assim, ele tece um espaço renovado e original, não obtido por meio de técnicas ilusórias, mas sim pela justa posição de imagens cortadas na perspectiva plana, em tonalidades pretas e cinzas, perpassadas por luzes brancas e amarelas, atingindo a impressão de uma falta completa de cores, que aqui lembram, sem dúvida, a morte. Na pintura Guernica, Picasso representa a dissolução da existência, que se resume a fragmentos, a transformações na anatomia dos seres retratados, de certa forma irreais, mas que, ao mesmo tempo, transmitem um absurdo significado, ou absoluta falta de sentido da realidade gerada pela guerra. Finalizando o programa, ouviremos a obra musical de Paul Dissot, executada pelo pianista Paulo Bergman. Vamos à Guernica! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.